Em bom progresso, jovens rurais comemoram a conclusão do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Foram seis meses de curso com atividades teóricas e práticas. Ao final, os 18 jovens de cinco municípios do Noroeste Gaúcho apresentaram seus projetos produtivos. Cumprimentos e abraços no encerramento da terceira turma do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Os formandos são 18 jovens rurais que moram em cinco municípios da região noroeste do estado. Durante seis meses de curso, eles tiveram aulas teóricas e práticas, visitaram outras propriedades rurais e conheceram diferentes realidades. Eu achei muito interessante conhecer a propriedade das outras pessoas e ver como é a forma de vida deles. Eu vi diversas maneiras de renda e de sustentabilidade. No curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, os jovens são estimulados a enxergar tudo o que existe na propriedade deles. No desenho, aparecem a casa, o galpão, o que eles plantam na lavoura, as vacas que dão leite, o rio. E depois de passarem por tudo isso, eles geralmente percebem que as fortalezas são muito maiores do que as fraquezas e adversidades. E então, eles mudam para melhor. O João, ele não gostava muito de vaca de leite, vivia brigando com as vacas de leite. Aí ele saiu, ele está vendo realidades diferentes. E hoje, eu notei que ele já mudou um pouco no tratamento, no lidar com as vacas de leite. As ideias vão amadurecendo, né? Ele vai já criando uma mentalidade sobre o que ele quer fazer. E Cirlei, como mãe, tu notou alguma diferença no João, depois que ele está fazendo esse curso? Ele mudou alguma coisa, algum hábito em casa? Sim, está ajudando mais dentro de casa, as tarefas da mãe. Eu gostei bastante, foi bem importante. Se tivesse amanhã, começasse outro, acho que eu fazia de novo. No final do curso, os jovens rurais apresentam seus projetos produtivos. Eles colocam no papel seus objetivos de vida, metas e orçamento. A apresentação é feita para o grupo de colegas e para uma banca de extensionistas da EMATER. O meu projeto produtivo é sobre a proteção do solo. Eu achei interessante fazer esse projeto porque trabalhar na lavoura é o principal reino da minha família. E daí eu quero ajudar a melhorar a produtividade dos grãos e a qualidade do solo. O meu projeto é sobre a construção de uma esterquira para o dejeto de bovino de lei. O seu plano, na verdade, é seguir, dar continuidade no leite, aumentar. E a esterquira é uma coisa que eu vi necessária por causa da má destinação que estava tendo nos derretos. Tanto o projeto produtivo, quanto os conteúdos abordados no curso, quanto os temas de interesse deles, que foram priorizados no primeiro módulo, estiveram extremamente conectados. E isso nos dá muita satisfação de ver que nós estamos desenvolvendo os conteúdos, levando para eles o conhecimento realmente que trará resultado lá nas propriedades. A EMATER coordena o curso com o apoio de prefeituras, 21ª e 36ª coordenadorias regionais de educação e CICRED. Nós acreditamos muito na associação familiar. A gente entende que um sistema financeiro, ele não é só soluções financeiras, né? Mas ele acredita nesse desenvolvimento nas soluções não financeiras, que é poder auxiliar o nosso produtor rural. E como auxiliar? Isso através desses programas, né? Que são muito ricos em conteúdo, né? Em trazer o valor para o campo, em trazer o valor para o agro, né? E poder apoiar isso, fazer com que as famílias participem, né? Trazer condições para que elas participem e entendam também esse valor. Acho que mais do que nós, elas também precisam dar esse valor para o agro. E nada melhor do que a congruência entre o passado, o presente e o futuro. O campo é muito importante para todos nós. Para quem está na cidade, mas também para quem está no campo, com a possibilidade de produzir. E a educação estar envolvida nisso, a educação apoiar, e estar envolvida nesse processo de acompanhamento, de impulsionar o jovem a permanecer no campo, que é algo tão importante para a sociedade gaúcha e brasileira, é uma grata satisfação. O resultado final é o certificado, que eles conquistaram por esforço e mérito.